Galera, esse drone aqui é massa, né? Olha aí. Ô meu Deus do céu, estourou a garrafa d'água. Estourou a garrafa d'água mineral que tá ali em cima do carro e levei um cagaço. Qualquer coisinha a gente já fica... Fica assustado, né? Cara, que massa, hein? Flipzinho pro outro lado aqui, né? Pra não dar só pra um lado só. Dá uma seguidinha nesse carro aí. Eu vou perder o sinal antes, será que não? Fala pessoal, fazer um treininho aqui com o FPV. Ver o que a gente faz aqui. Eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo agora há pouco aí, que até então nunca tinha acontecido. e quero saber também se aconteceu com algum de vocês aí. Beleza, galera? Deixa eu decolar o drone aqui então. Uma arrumadinha no óculos aqui. Tô com o Google's Integra aqui. Beleza? Vou gravar a imagem do controle pra vocês. Vamos lá, vamos decolar o bichinho aqui então. Colagenzinho aqui bem suave, né? Galera, eu fui fazer um treino com ele agora há pouco aqui. Eu disse, ah, vou lá treinar um... Um power loop com ele, né? Mesmo lugar que eu treinei com a vata aqui. Aí, tá, peguei. Dei uns flipzinhos. Flipzinhos tipo esse assim, ó. É... Loopzinho e tal. De boa até aí, tudo bem. Aí eu peguei e eu disse, ah, parti então. Tá tudo certo, né? Aí peguei e passei por baixo do fio. Fui dar o primeiro, daí não deu certo. Eu errei. Galera, no que eu fui dar o segundo power loop, eu comecei a ficar tonto. Comecei a ficar tonto, tonto. Eu comecei a cambalear tipo um bêbado mesmo, não tem? Tipo uma pessoa assim, quando tá... Eu pensei que eu ia cair no chão. Entendeu? Eu digo, ah, vou cair no chão. Aí eu ia apertar o botão de pausa até, mas aí eu consegui ainda me... Consegui me recompor ali e... E fiquei de pé, não precisou. Mas, cara, eu pensei que eu ia desmaiar. Não tem? Eu tô até com medo de tentar de novo. E, de repente, eu acabar... Eu acabar caindo, né? O que eu fiz agora aqui, ó? Me encostei aqui na caminhonete, aqui, ó. Aí eu disse, cara, eu não vou ficar sem me escorar em nada, não. Porque eu fiquei com medo. Fiquei, realmente, fiquei com medo. Aqui, ó. Tô ali, ó. E... Nossa, meus amigos. Assim, ó. É... É brabo, cara. Esse drone aqui, ele... Eu não sei se é o... Não sei se é o voo que ele faz, que dá mais imersão. Que dá mais imersão pra gente aí, galera. Mas, tipo assim, eu fiquei tonto mesmo. Nunca tinha passado por isso. Então... Aí eu tô... Tô com medo. Tô aqui pra fazer o... O Power Loop, né? Queria treinar, mas eu tô... Realmente tô com medo. Então, conta aí pra mim se já aconteceu com algum de vocês isso aí. Ou... Que eu sei que tem gente que, às vezes, não voa no manual. Porque tem problema de... De ficar tonto, né? Mas eu nunca tive esse problema assim. Até no começo, quando eu comecei a voar com o Motion Controller. Eu até ficava tonto, mas... Ele foi só o primeiro, o segundo voo ali e depois passou. E agora é... Nossa, cara. Galera, esse drone aqui é massa, né? Olha aí. Pô, meu Deus do céu. Estourou a garrafa d'água. Estourou a garrafa d'água mineral que tá ali em cima do carro. E levei um cagaço. Qualquer coisinha a gente já fica... Fica assustado, né? Cara, que massa, hein? Flipzinho pro outro lado aqui, né? Pra não dar só pra um lado só. Vou dar uma seguidinha nesse carro aí. Que eu vou perder o sinal antes. Será que não? Não, eu tô pertinho ainda, né? 119 por hora. Tô com o ângulo da câmera aqui meio... Só... Acho que é 15, 16 graus, né? Então, eu... Não dá pra correr muito, não. Então, galera, assim, ó. Vim aqui pra treinar o... O tal do Power Loop e no fim fiquei com medo. Fiquei com medo, fiquei... Cara... Fiquei com medo mesmo. Assim, ó. Fiquei... Eu achei que eu fosse... Eu achei que eu fosse cair. Entendeu? Achei que eu fosse cair. Galera, já tô dominando ele bem melhor aqui, ó. Deixa eu baixar ele aqui. Tomara não perder o sinal aqui, né? Tô dominando ele já bem melhor, esse droninho aqui, ó. Tô conseguindo fazer um voo bem bacana com ele. Devagarinho a gente vai evoluindo, né? Devagarinho a gente vai evoluindo. A gente também não precisa ter pressa. Eu só treino no final de semana. E... Com fé em Deus, aí. Com muita... Muita dedicação, aí. Eu vou conseguir... Vou conseguir ficar bom nesse negócio aqui. Já tô bem melhor do que quando eu comecei, né? Mas eu quero melhorar ainda mais, né? Se Deus quiser. Então é isso aí, pessoal. Vim aqui pra treinar o Power Loop, mas eu... Realmente eu fiquei com medo. Entendeu? Fiquei bem nervoso, assim. Bem... Sei lá se a palavra é... É nervoso, né? Eu fiquei assim com medo, entendeu? Fiquei com medo, cara. Ó, agora eu tô dando aqui, ó. Não tô sentindo nada, mas... Foi na hora que eu fui... Foi na hora que eu fui dar o... O Power Loop. Que aconteceu isso aí comigo. Aí, ó. Tô dando aqui um monte de Flip e Loop. Aqui não tá dando nada. Entendeu? Mas quando eu dei aquele Power Loop ali, que eu... Eu senti que a coisa encardiu. Sentiu que a coisa encardiu. Então é isso aí, pessoal. Mais um treininho aí, ó. DJI FPV dessa vez. Eu quero... Eu vou treinar a Power Loop com ele também. Eu quero fazer. Eu vou conseguir, se Deus quiser. E... Só que dessa vez, né? Me faltou coragem. Faltou coragem. Realmente eu fiquei com medo. Beleza, pessoal? Então... Se você não é inscrito no canal aí, não deixe de se inscrever. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí, galera. Beleza? Aqui, ó. Devagarinho com ele aqui, ó. Aí, ó. Pra dominar esse... Dominar essa máquina aqui, ó. Não é fácil, hein? Não é fácil, galera. Ah, outra dica aqui, galera. Quando vocês quiserem voar... Pra trás. Aqui, ó. Levanta a frente dele, ó. Mantenha acelerado. Olha como ele tá vindo pra trás, ó. Entendeu? No modo manual é assim. Levantar a frente aqui. Dá uma aceleradinha que ele vem pra trás. Beleza? Então eu vou dar mais um aqui, ó. Pra finalizar. Abração a todos aí, pessoal. Tamo junto aí. Valeu. Até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma